Alô galera do canal Aquamunda, aqui é um prazer, minha participação, galerinha, que a gente tá fazendo um vídeo aqui pra mostrar um mais novo criador de beta aqui no hobby aqui, aí Pedro tá na área, meu amigão, perdão, aí ó, tá aqui hoje só, vai tomar um hoje, Pedro? Não pode tomar não, rapaz, bebe água, é melhor, então galerinha, a gente tá aqui fazendo um vídeo aqui na criação do nosso amigo Mana, é, mano aqui, juntinho da Aquamunda, Aquamunda, quem olha lá em cima ali, ó, tá vendo o prédio da Aquamunda lá em cima ali, você vê o prédio, isso, e a gente vai, tá mostrando as betinhas top, galerinha, top, se você quiser uma beta, você vai encontrar aqui na criação de mano, mana beta, é, mana 6 beta, você vai encontrar aqui umas betas de procedência, umas betas top de linha, tem uns longos e bonitos, hein galera, a gente vai separar esses longos aí e vai tá à venda aqui, aqui no canal, vai tá à venda, a gente vai fazer, a gente vai separar umas betas top aqui e você vai comprar essa beta aqui numa promoção, numa promoção, você que tá assistindo esse vídeo aqui e dizer assim, mana, eu tava vendo os vídeos, vou separar aqui, eu tava vendo os vídeos dos longos e quero comprar uns longos desses, uns longos do vídeo, então mana vai, não vai, tá vendendo uns longos desses e a gente vai fazer aqui um pescar, que pescar bonito da poxa, hein, a gente vai tá mostrando aqui os peixes, primeiro a morte vai conversar com ele, vai pedir o telefone, pra você tá ligando pra ele, galera, vai tá ligando pra ele, vai tá incomodando ele esses dias, que ele envia peixe pra todo o Brasil, é, todo o Brasil ele envia beta pra todo o Brasil, você querendo, você aí de São Paulo, Rio de Janeiro, nosso amigo Luca de Rio de Janeiro, nosso amigo Fábio de Alagoas, tamo junto, tamo misturado aí, e também em Portugal, nosso amigo aí Diego de Portugal aí, tamo junto, também ali da, eita, fugi da memória aí, mas, Moçambique, é, de Moçambique, tamo junto, tamo misturado aí, meu amigão, esqueci seu nome, mas eu sei que você é da cidade de Moçambique, e também lá de, da Espanha, nosso amigo Ricardo aí, ó, tamo junto, meu amigão, então, a gente vai tá mostrando aqui os peixes do homem aqui, galerinha, mostrando o peixe do homem, tá ali, ó, Paulo, eita aí, nosso amigo Paulinho, também que tá lá em Portugal, o pedreiro top de linha, tá fazendo ali um bem bolado lá em Portugal agora, então, a gente vai mostrar aqui, vamos mostrar os peixes logo, antes de conversar com o dono do peixe, vamos mostrar. Olha, galera, Olha, um black cop de responsa, e um bicolo, olha, galera, peixe é top de linha, peixe bonito, tem PK, galera, tem PK, olha esse PK, olha esse long e esse PK, galera, eita Jesus, olha esse PKzinho aqui, esse PKzinho aqui tá num padrão de competição, galera, esse fancyzinho aí, pintando agora, tudo peixe novo, esse também, os peixes top de linha, tem muito aqui ainda, galera, olha aqui, bicolo, ah, se o bolo o homem começou agora, mas começou virado, olha esse outro bicolo, galera, olha o slung, é um bicolo, olha o slung drago, top de linha, olha o foscezinho ali, tem muito peixe, tem muito peixe, tem muito peixe aqui, eita galera, é muito peixe aqui, olha o choque, corre bonitinho aqui dentro, mano, deve estar escondendo peixe lá embaixo da cama dele, está escondendo peixe embaixo da cama dele, tem em cima do armário aqui ainda, galera, olha, mas olha quem está aqui, perturbador, perturbador, ele gosta de pular em cima da pessoa, galera, vem cá, 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 vai, vai, mostrar aqui os peixes, olha galera, olha, os longos, os longos, longos marmorizando aí, tudo, tudo de fãs, galera, mas aí, está como se fosse bicolo, galera, aí, olha, 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 e agora vamos ver, galera, os dumbo aqui, que o cara está com dumbo, mano, está com cada dumbo top de linha aqui, esse dumbo aqui, procedência, esse dumbo aqui, veio da aquamunda aí, top de linha, ele tirou a ninhada aí, iniciante, iniciante, para iniciante tirar, ninhada e tirar desse jeito aqui, não é para todos não, olha, olha, olha que é muito, aqui foi cop, dumbo cop, com dumbo, com dumbo pink salamander, aí, tem uns peixezinho top de linha, galera, e é muito, galera, e é muito, é muito, é muito, olha aí, bora, bora pegar o motor, e aí, tem muita aqui ainda, tem muita aqui ainda, E aí galera, peixe é boia. E aí, tem muito ainda? Olha lá, olha lá. Foi daquela que morreu por causa ou foi o mano? Não, aquela que não foi lá dentro. Essa aí é nova. Já é nova, é? Top de linha. Ele está aqui por causa do cisto, comendo. Está comendo? Está por causa do cisto que me passa, não vem? Estou. Eita galera, show de bola, show de bola. E aí galera, está gostando aqui dos longues? Pede tempo não, galera. Pede tempo não. Fábio, olha o homem, Fábio, olha o homem virado. Fábio, Fábio, Martins. O homem está virado nos longues. O cara está aqui no cadalongue desse bolo, viu? Está com cadalongue e os longues está tudo... Foi hoje de manhã, viu? Foi hoje de manhã, viu? É isso, cara. Mas o homem está sem camisa aí, ó. E aí mano, o telefone para contato? Telefone 86... Não, calma aí. 81, 81 porque aqui é do Recife, Pernambuco. 81, 986, 515833. 81, 986, 515833. 86, 519... Eita, jesus. Devagarinho. 86, 515833. três. Isso! E aí, faz quanto tempo tá criando beta, mano? Rapaz, vai fazer uns dois meses, mais ou menos três meses. Três meses. O professor me deu umas aulinhas básicas e tô indo aí. E falta aprender muito com ele, viu? E aí? Tô aprendendo. E pensa em parar? Porque muita gente pensa em parar aí, porque não deu certo, mas no começo, quando começou, foi como? Ah, foi lindo demais, foi lindo. Mas eu vou fazer meus paquinhos ali, ó, devagarinho, vou fazer e continuar. Pronto, quem vim na Aquamundi, vem Manassai Beta. Chegou aqui, Manassai Beta, você vai ter beta PK, long, vai ter um de pet, vai ter um de linhagem, top de linha, e você vai sair daqui, comprando, você entrega quinhentos reais, que você vai levar uns quatro casal de beta, topado, isso eu prometo. Mas eles, quatro reais, eu levo quinhentos, quinhentos conto, eu levo quatro casal de beta, aqui leva, em Manassai, eles, ele a gente pede. E lembrar um brinde. Lembrar um brinde, é, aí tá certo. Tudo ok, galera, então, a gente tá aqui, e veio um aqui de, lá de Gaibu também, Abraão aí, ó. E aí, Abraão, a criação do cara? É top, show de bola. Eita, Abraão tá aí, começando. Abraão tá começando agora, vai começar, vai começar a reproduzir, né, Abraão? É, devagarinho. Ó, vai tá, tá levando um casal aí, de Hellboy, que tá ainda, tá Red Fancy, mas os filhos, pode vir tudo Hellboy, e ele também pode virar Hellboy. Então, Abraão tá aí, juntamente com o coitado dele aqui, ó. E aí, o nome? Caíque. Caíque, Caíque tem um canal, como é o nome do canal, Caíque? BK Caíque. BK Caíque. E, só é, segue o menino lá, ó, no YouTube aí, pra que ele venha crescer também. E ele aí, vai começar a criar beta também, vai ser obrigado a criar beta. Então, galerinha, galerinha, show de bola, show de bola. Então, a gente mostrou a criação do cara aqui, a criação é top de linha, o ambiente é top de linha aqui também. Também, ele queria calopsita também, head ramp também. Aí, a gente... É tudo pra rolo. Ó, aí, pra rolo e pra venda. É, rolo, venda, rolo, que coisa, passarinho. Eita, ó aí. Então, galerinha, esquece não, dá um alô pra Manassés Beta aí. O telefone ele já deixou já, pra você entrar em contato com ele. Qualquer lugar do Brasil, a gente tá enviando toda segunda-feira o peixe pra qualquer lugar do Brasil. Então, a partir de já, incomoda o homem e liga pra ele e pede a ele filmar as das betas aí. Filma sua beta pra mim, que ele tá filmando e mandando pra você, galera. Então, valeu aí, nosso amigo aí, Abraão. Valeu, Abraão, pela visita aqui em Manassé e Beta. E Caíte também, valeu. Foi embora? Foi embora. Mano, obrigado aí por ter aberto a porta aí. Um mais novo criador de Beta aqui de Pernambuco. É isso mesmo, galera. Então, fica com Deus. E a mensagem de hoje é... Não desista dos teus sonhos. Porque o Deus que te prometeu, ele é fiel pra cumprir. Muitas vezes você diz assim, ah, faz dez anos que Deus me prometeu. E esses dez anos não chegam, né, Abraão? Mas o tempo não interessa pra Deus, interessa? Não. Deus trabalha como quer e faz como quer. E na hora e no dia que ele quer. Então, não queira ensinar a Deus a trabalhar. Deixa Deus agir que vai dar super certo. Então, Abraão tá aqui pra dizer que não, não queira. Deus tem que agir na nossa vida do jeito que ele quer. Porque a Bíblia diz, quando você se entrega aos pés do Senhor, ele tira todos os seus pecados. Dá aquele banho, tira todas aquelas impurezas. É que nem um vaso na mão do oleiro. O vaso quebrou, ele forma um vaso de novo. Faz um vaso novo nas mãos de Deus. Então, ele tá te preparando pra receber a vitória. E a vitória vai chegar. Nossa amiga Abraão aqui, ó. O que tem pra dizer pra quem quer desistir de criar betas? E não pode desistir de ser sonho, né? Isso aqui é um hobby. Quem quer seguir, feito eu mesmo. Quando eu era na minha infância, eu criei sempre betas selvagens. Mas, há tempo e condições que não tinha. Hoje em dia, tô com a condição. E posso comprar um peixe de linhagem. Uma apelação boa de procedência da Aquamundi. E de nosso amigo Mana. Vou levar aqui um casal dele aqui também. Pra dar uma força, né? Pro iniciante. Isso. Top de linha, Abraão. Valeu. Então, fica com Deus. E não esquece, galera. Dá um likezinho aí, ó. Ajuda o canal. Comenta. Compartilha no teu Facebook. Compartilha no teu Instagram. Compartilha no Kawai. Onde tiver que compartilhar. Compartilha a Aquamundi. E segue lá. Aquamundi oficial no Instagram. Tá com 3 mil, galera. Vamos bombar o Instagram. Tem 13 mil aqui. Então, bora lá pra o Instagram agora. Instagram oficial. Aquamundi. Valeu, galera. Fica com Deus.